Hey Mouris, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, como vocês leram aí no título eu vou estar contando um pouco mais sobre a pomada betogenta, tá bom? Tem já vídeo, né, explicando sobre ela aqui no canal muita gente ainda tem dúvidas sobre ela então por isso eu resolvi trazer novamente ela, né vou estar contando um pouco da minha experiência com ela e também respondendo algumas perguntas que vocês fizeram aqui nos comentários Bom, no outro vídeo vocês falaram que não conseguiram ver o nome da pomada direito não conseguiram ver como que era a caixa dela, então gente a caixa eu não tenho aqui, mas eu tenho elas aqui, ó, estão bem vazias, essas aqui tem até um pouquinho, né, que eu uso em caso de emergência mesmo e essas aqui já acabou, na verdade tinha várias, né, mas minha mãe acabou jogando fora, eu ia até tirar uma foto com um monte delas pra poder mostrar pra vocês que realmente eu usei ela por muito tempo e ela é assim, gente ó, vem escrito o nome, né, betogenta que vem dizendo o que que é a pomada e esse daqui, gente, é o creme dermatológico tá, não é a pomada a pomada e o creme, eles têm uma diferença quando você pede pomada eles vão te dar em forma de pomada que é aquele transparente quando você passa no rosto ele fica muito oleoso então o que de lá não serve pra gente que ele tá querendo tratar espinhas já esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês como que ele é olha, ele é branco tá vendo, né, um cremezinho branco e esse daqui é o creme dermatológico ele não deixa a pele oleosa, tá ele absorve na pele bom, gente, antes de apresentar ela aqui pra vocês já peço muito que vocês deixem um like, tá bom se você é novo ou nova aqui no canal seja muito bem-vindo se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, tá bom e é isso, sem mais enrolação, bora lá bom, a betogenta, ela é um creme dermatológico como eu falei com vocês que tem como princípio ativo o dipropionato de betametasona e o sulfato de gentamicina que juntos são indicados para o alívio da inflamação associadas ali a doenças de pele sensíveis aos corticórdes complicados por infecções causadas ali por bactérias sensíveis à gentamicina ou também quando houver suspeitas de infecções como psoríase, dermatite alérgica ou de contato, né, como o eczema dermatite atópica dermatite seborreia dermatite solar e várias outras infecções ela ali não fala, tá, na sua bula que ela é especificamente pra tratar a acne mas por que que ela deu certo comigo? então, gente, a betogenta ela possui ali a ação anti-inflamatória e antibacteriana que apresenta ali um efeito prolongado e rápido início de ação ele é permitido a aplicação duas vezes ao dia, né de 12 em 12 horas quando eu usava ele no meu rosto eu usava ele apenas à noite, tá bom? eu usava ele antes de dormir o dipropionato de betametasona ele é um corticosteroide que apresenta ali alta potência anti-inflamatória e a gentamicina que é um antibiótico que tem ação em várias bactérias gente, lembrando aqui, tá que eu não tô, assim, mandando ninguém lá comprar essa pomada pra poder usar não tô obrigando ninguém a comprar a pomada, tá bom? eu estou aqui mesmo pra apresentar a pomada pra vocês se vocês tiveram dúvidas, tá bom? e realmente, né, mostrar que ela deu certo no meu rosto e como vocês tiveram várias dúvidas lá naquele vídeo que eu fiz eu vim aqui, né, esclarecer essas dúvidas pra vocês e falar, né, sobre a relação dos resultados que eu obtive através dela a betonjeta não deve ser usada se você tiver alergia, né ou alguma relação fora do comum qualquer um dos componentes da fórmula por isso, eu sempre falo da importância de você fazer o teste antes, né antes de qualquer pomada que você for usar porque pode ser que você tenha alergia e você não sabe o teste, eu já falei no outro vídeo como pode ser feito você pode aplicar em uma área que esteja ali com acne e vai ver se deu ou não alguma reação se não deu nenhuma reação pode ser que você não tenha, né, alergia mas se já deu alguma reação você nem tente, né, passar no rosto todo pra não piorar a situação é por isso que muitas pessoas comentam nos comentários ah, meu rosto ficou horrível depois que eu usei essa pomada ah, meu rosto ficou muito vermelho essa pomada não deu certo comigo sim, gente, pode ser que você tenha alergia, né como eu falei, você não sabe e essa pomada, infelizmente, não vai servir pra todo mundo que tem acne por conta que a nossa pele é diferente uma da outra uma vai reagir de uma forma, a outra vai reagir de outra vamos de cores diferentes então é sempre importante, tá, fazer o teste antes esse medicamento, ele vem dizendo que não pode ser usado em menores de 2 anos, tá, gente pode ser que seu filho, ele pequenininho, dê alguma alergia ali no rosto e se você for por conta própria pra usar nele ele não é indicado para menores de 2 anos e em caso ali de alergia, né, ou irritação decorrente, né, ao uso da betogenta deve ser, né, descontinuado o uso a betogenta, ela deve ser mantida, né, em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus e deve ser protegida, né, da luz e da umidade bom, como a maioria de vocês já viram, né, no vídeo que eu gravei eu passava, gente, todas as noites no meu rosto todas as noites mesmo e retirava pela manhã com sabonete líquido às vezes eu nem tirava com sabonete, eu tomava banho às vezes eu não tinha um sabonete propriamente pro rosto eu apenas lavava ele com água bom, comigo deu super certo, né, em relação ao como meu rosto estava antes assim, ficou totalmente perfeito, né, até porque eu precisei fazer o pilim químico precisei fazer outros procedimentos depois daquilo mas em relação ao que eu estava antes meu rosto melhorou, assim, demais, demais mesmo agora eu estou fazendo, né, os procedimentos para cicatrizes mas eu precisei também fazer para tratar as espinhas antes porque não ia adiantar nada, né, eu tratar as cicatrizes e continuar dando espinhas gente, em relação a tudo isso enquanto eu estava usando o uso da pomada eu também comecei a fazer o uso do anticoncepcional, né que é o anticoncepcional que ajuda também a tratar a acne então eu vou fazer um vídeo específico sobre o anticoncepcional que eu tomo que também, né, me ajudou ali a fazer o controle dessas acnes querendo ou não, ela me ajudou de alguma forma porque a pomada em si, ela só tratava, assim, de fora mesmo, né na parte de fora mas continuava me dando, né, de dentro para fora então eu acredito muito que o anticoncepcional também me ajudou aí nessa parte de tratar as acnes e de controlar elas então, gente, esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? deixem o like aqui, não esqueçam e comente aqui embaixo se você já usou ela se ela deu certo com você e é isso, gente aqui na minha cidade, lembrando depende de cidade para cidade eu estava pagando em faixa de 18 a 20 reais, tá bom? assim, não passava disso às vezes eu ganhava promoção, desconto, ia para 15 reais mas não passava disso, tá? e é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo e é isso, gente e é isso, gente